Chagas, um Lava Jato situado bem aqui ao lado da Avenida Porto Alegre, no bairro Bela Vista, acabou gerando bastante confusão por causa de veículos que acabaram sendo furtados. A informação preliminar que nós recebemos é que dois veículos, um Gol Branco e um Chevrolet Cruze Cinza, haviam sido furtados. Uma nutricionista deixou o veículo aqui na promessa de voltar às 11 horas para recuperar o veículo aqui e, enfim, levar para casa. Só que isso não aconteceu, porque quando eles chegaram aqui, encontraram o local até com o portão encostado, mas os veículos não estavam. E ela ficou aqui aguardando, aguardando até que ninguém chegou e ela suspeitou. Acionou a Polícia Militar e o caso virou caso de polícia. A informação que nós temos é que funcionários recém-contratados, né, de um rapaz aqui que tinha arrendado aqui esse local, acabou contratando essas pessoas e não tinha conhecimento, talvez, da índole desses rapazes. Os rapazes acabaram pegando esse veículo. A informação que nós temos é que pelo menos dois funcionários pegaram os veículos e acabaram fugindo. A Polícia Militar conseguiu o número de um deles e, em ligação, eles acabaram dizendo que estava sentido parar. Mas isso, na verdade, era apenas uma falsa tentativa de tentar enganar os policiais. Nós ainda conversamos com uma das vítimas, né, que é essa nutricionista, que fala para a gente revoltada, né, depois de saber que o seu veículo havia sido furtado por esses indivíduos. Simplesmente cheguei, falei com os meninos, entreguei a chave para o menino e falei que 11 horas eu viria, retornaria eu ou meu esposo para retirar o carro. Ele falou, tudo bem, não tem problemas, pode deixar ali, a gente vai lavar. Quando foi 11 horas, meu marido chegou aqui, estava o lava-car só com o portão encostado, luz ligada, nada, nada de carro. Segundo vizinhos, eles colocaram capacete, o que eles puderam dentro do porta-mala dos carros e evadiram-se daqui. Eram dois? Sem lavar nada, eram dois, dois meninos. Eu retirei meu carro, esse ano eu paguei a terceira parcela do meu carro, eu trabalho todo dia, eu vim do Paraná, eu vim para cá para trabalhar, eu sou nutricionista, vim aqui para seguir minha vida, conseguir meu carro com o meu suor, para uns desgraçados que não fazem nada da vida, que se aproveitam da primeira oportunidade que eles têm, porque se eles fossem procurar emprego, eles tinham onde trabalhar, mas eles não vão procurar emprego, porque eles querem fazer isso, eles querem roubar, é isso que eles querem fazer. E estou revoltadíssima, mas eu tenho certeza que a justiça de Deus é maior, e eles vão pagar pelos que eles fizeram. Mas o que ninguém desconfiava, Chagas, e nem imaginava que esses veículos, e mais um S10 branca, que depois a Polícia Militar também teve informação que mais um veículo havia sido furtado aqui desse local, é que eles foram encontrados no município de Várzea Grande. A informação que nós temos é que pelo menos o Cruze, de cor cinza, e também um S10 de cor branca, que foi localizado lá. Mas a Polícia Militar tinha informação que mais veículos em comboio estavam sentidos ao município de Várzea Grande. E lá aconteceu uma grande confusão, porque quando a Polícia Militar tomou conhecimento, quando o 4º Batalhão da Polícia Militar de Várzea Grande tomou conhecimento que os veículos estavam indo lá, eles acabaram realizando uma barreira, e lá foi montado um cerco na rodovia com apoio também da Força Tática. Os policiais militares visualizaram os veículos que em alta velocidade empreenderam fuga. Eles acabaram entrando em uma estrada de terra, e aí começou a grande perseguição. motocicletas da Polícia Militar tentou efetuar a abordagem, e o motorista da S10 acabou tentando atropelar um dos policiais que acabou ficando ferido nessa situação, depois que caiu ao chão. Também temos informações que depois que o veículo da S10 acabou parando, três indivíduos, sendo dois com armas em punho, atirou contra a guarnição, sendo que a polícia respondeu à injusta agressão e atirou também contra os suspeitos. Um deles foi alvejado e foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu e acabou morrendo. Essa abordagem da Polícia Militar terminou com um veículo recuperado, que é a S10 branca, e também um outro veículo, o Cruze, de cor cinza, um simulacro também que foi apreendido, pertences pessoais também foram recuperados, além de quatro suspeitos conduzidos, sendo um feminino e um suspeito alvejado, posteriormente que veio a óbito, como eu já relatei. Tem um veículo ainda que não foi recuperado, que é esse gol branco de um sorrisense, e o Tenente Coronel Jorge Almeida relata mais fatos, inclusive que todos os indivíduos relacionados a essa situação são todos de sorriso. Ficamos sabendo que essas pessoas estariam deslocando para a Bolívia, então com essas informações, a Polícia Militar, tanto de Lucas do Verde, Nova Motum, a PRF do Posto Gio, a PRF que de sorriso fizeram barreira, só que quem fez a prisão dessas pessoas já foi lá no município de Varzé Grande. Essas pessoas detidas e também o ladrão morto lá na cidade de Varzé Grande, são de sorriso? Todos são de sorriso, informações que alguns são menores e alguns maiores, e eles são bastante conhecidos aqui no município de Sorriso, então nós não podemos agora divulgar fotos, mas eles são bastante conhecidos do meio policial, inclusive faziam parte daquele outro bando que fazia aqueles roubos de caminhonete e furto da caminhonete aqui no município de Sorriso. E continuaram aqui no crime e a Polícia Militar colocou a mão novamente nessa quadrilha. E continuaram aqui no crime.